Tranquilidade no bagulho Êêêê ta toando Ta com medo? Da a linha 1,2, vai! Tá maluco cara, muito pra o chão Cê bate de mão, cê bate de mão, cê bate no peão Meu serão, tá muito bom Toma, bebezão, tá buchando que nem uma boneca A mão vai tomar sacode Vai, cagão Fora, marimba Que largada Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim Ê, tá chocando! Agora eu vou na mão, hein E aí